A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. ''Are você sentindo?'' ''A corrediça'' ''No, no'' ''Bad habit'' ''Bad habit'' ''No, no, no'' ''No, né você quebra a mão?'' '' preparing a mão suficiente'' Aí ele vai para cá, né? Prayam, vaga, 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 jomana vaga, jomana vaga, stand up, no, 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 bad habits, bad habits. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto